Bom, a gente continua ainda falando do setor policial, mas agora lá na capital, porque o furto de fios de cobre não é só aqui não, viu gente? É em todo o Brasil e lá em Campo Grande também a situação está, ó, cada vez mais difícil e a polícia está atuando. A Sof. Na capital, o furto de fios de cobre é um crime recorrente. A fonoaudióloga Vanessa Lefebvre teve sua clínica furtada. Uma parte da energia do estabelecimento não estava funcionando adequadamente por conta dos fios de cobre que haviam sido retirados. E mesmo após chamar um eletricista, ela demorou para descobrir a causa. Aí eu encaminhei uma pessoa que subiu até o forro e falou assim, olha, provavelmente cortaram os fios e te furtaram. Só que como eu não tinha conhecimento de que isso poderia estar acontecendo, eu negligenciei, confesso, falei assim, não, vou procurar uma segunda opinião, porque não deve ser isso. Deve ser a fase, deve ser alguma coisa que ele não viu direito. No dia seguinte, a minha secretária adentrou a clínica e eu falei assim, Vanessa, furtaram a clínica. Dessa vez entraram pela janela e não tem mais nada funcionando de eletricidade, desde a recepção. E aí ela foi olhar, entraram pelo forro da casa, pelo forro do estabelecimento, roubaram toda a afiação do forro do estabelecimento, não satisfeitos, adentraram aqui no pátio e arrombaram a nossa janela e entraram para dentro da clínica. Ainda de acordo com a fonoaudióloga, ela teve que contratar serviços de segurança e instalar câmeras no local. Eu realmente pequei no primeiro dia de não ter chamado a polícia, de não saber o que estava acontecendo na nossa sociedade e depois que eu fiquei sabendo que isso está acontecendo com frequência. Estão assaltando os locais para roubar os fios, porque dentro desses fios tem o tal cobre que hoje está muito valorizado e a gente não está mais seguro. O tenente-coronel do 1º Batalhão da Polícia Militar, Anderson Avelar, explica que esses furtos começaram a aumentar quando os moradores de rua e dependentes químicos descobriram o valor do cobre. E por mais que sejam feitas em média três prisões por semana desses ladrões, existem muitas dificuldades para diminuir esse tipo de crime. A comprovação da origem desse produto é que acaba dificultando a permanência deles na prisão. Então, acaba não tendo segurança jurídica. Então, se você pega o rapaz, o cidadão, saindo de um prédio lá com o fio na mão e você tem certeza que ele furtou aquele fio. Aí você efetua a prisão dele, leva para a delegacia, o delegado apresenta pela prisão. Então, chegando no judiciário, se ele falar que ele achou aquele fio jogado e que a polícia simplesmente prendeu ele porque ele estava carregando o fio, o judiciário acaba catando às vezes, porque não tem como comprovar que o fio de cada casa não é numerado. Por exemplo, o fio da sua casa é o mesmo fio que eu tenho na minha casa. Então, não tem como comprovar de onde saiu aquele fio. Então, na maioria das vezes, isso acaba facilitando com que ele volte para as ruas. Ainda segundo o coronel, a polícia militar realizou um levantamento na área central da capital. E a pesquisa mostra que existem, pelo menos, 60 terrenos e construções abandonadas, em sua maioria particulares, e que acabam servindo de moradia para os dependentes químicos, que assaltam as casas ao redor da região. Seria interessante uma política pública em cima desses moradores de rua, porque a presença deles na rua é porque há uma condição para eles estarem aqui. Os prédios abandonados, o fornecimento de alimentos nesses locais, onde que eles estão. Então, assim, se eles estão muito lá na rodoviária, as pessoas vão lá, as entidades, as ONGs, e levam o alimento para ele ali. Então, ele não tem vontade nenhuma de sair dali. Ele tem alimentação, ele tem lugar onde ficar e ele vai permanecendo. O primeiro batalhão da polícia militar da capital reforça que, em caso de furto, ligue no número 190, e que é necessário se deslocar até a delegacia para realizar o boletim de ocorrência.